Conforme o documento, tendo em vista a dinâmica do festival, fica proibido o ingresso de crianças menores de 10 anos de idade na área destinadas às galeras do bombódromo nos dias de festival, ainda que acompanhadas dos pais ou responsáveis. A portaria recomenda aos responsáveis por crianças com idade menor de 6 anos que eles não ingressem nem permaneçam nas demais áreas do bombódromo ou mesmo nos demais espetáculos de agremiações de boibumbá, em ambiente interno ou externo, a fim de velar pela saúde física e mental dessas crianças. A participação de crianças e adolescentes nas festividades reforça os valores culturais, artísticos e históricos. E de acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, para manter essa tradição, os responsáveis precisam estar atentos à segurança dos menores de idade. Nós sabemos também o quanto é importante eles poderem ter a oportunidade, não só de assistir ao espetáculo, participarem do espetáculo da arena, mas acima de tudo, com segurança, mas também pensando aí nessa futura geração, esses novos torcedores, esses novos artistas, que certamente estamos falando aí da formação dos futuros integrantes e brincantes do boibumbá de Parintins.